é uma olhada eu acabei de abrir aqui que a tua vaga tá melhor pera aí e dá uma olhadinha aí manos e não é para ter coisa hoje para ti né o monte eu não sei onde o Google eu acho não acho que eu não dei o e atualizar tem sim tô ligado eu botei aqui eu botei uns coisa de alerta mano que eu tava meio que sem alerta aqui né eu não sei se percebeu que eu subi nem som não teve né não sei cara não teve som hoje eu botei os alerta dessa porcaria de sub seguidor e coisa nada toda eu mandei uma parada aí nesse mesmo som botou inscrição de novo não só compartilhei se inscreveu com o Prime a inscrição cortou dois meses aí tá porra eu acho que eu tinha dado outra vez eu tinha dado o ano passado eu acho né apareceu agora agora deu somzinho aqui na tela tudo agora deu para para ver mesmo que pode ver meu discord aqui aqui nessa porcaria para eu chamar hoje eu uso depois ele não putz eu fiquei só com os oito tickets do ele não renova todo dia renova mas hoje não renovou porque não vai ter né eu tô com dois tickets a hora que voltar o torneio vai renovar de novo para onde você tá bom cara a qualidade não tá tá tão merda eu acho o jogo é mais colorido porque eu tô usando uma parada de configuração de jogo na janela do coisa que deu bota o filtro mais 25% de saturação ainda não daí fica mais colorido mas que ele é diferente do seu mas é uma merda só muda a saturação ó consegue ver lá agora eu queria a saturação olha só como é que fica se botar muita saturação olha que porra que fica e aí o nosso parece um nada aí eu boto 0 25 configura pelo próprio bs cima o 0.20 olha ele vai ficar assim ó e aí tem o contraste também ó se eu diminuir vai ficar mais escuro aqui é tudo no bs que eu tô mexendo e aí tava 0 10 o contraste aí eu brilho eu deixo padrão para não cagar tudo eu tô bom fechou mal no lá atrás e eu ver aqui que a gente ganhou aqui a três contêineres em branco que é o diário eu não loguei hoje na minha conta só a franceira que jogou pra caralho no dela e isso aí vamos jogar agora joga normal mesmo jogar joga normal não tem que fazer convidou convidei agora e aí a chegou o mito chegou o cara do no microfone bugado tá bugado não tá de boa fala alguma coisa alguma coisa não só tá baixo pra caralho também deixa eu comentar aqui 150 eu vou tá fala agora 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 tá aparecendo um verdadeiro fala de novo de novo tá aparecendo boiola tá 100% você vai jogar já sim sim daí eu te espero aqui para te convidar senão já pode convidar na verdade eu vou jogar com a gente pode você tem medo já o cara dos mecs cheio da grana que cheio da grana aí jovem a capa que não conhece pessoal cara do dinheiro isso joga não aceitou mandar de volta não veio acaba que eu tô dando aquele negocinho lá de aceitar fechar a casa e isso é chato né cara é isso aí eu devia tirar só não fala as coisas na live aqui na jovem porque senão eu não tô é capaz de me dar bom eu tava falando umas besteira aí de homem pelado eu tô evitando falar besteira né já abri live mais cedo hoje competitivo tá fora joel tu viu duas semanas off é duas semanas sem competitivo bro ainda bem que eu tinha mudado eu tinha mudado uma coisa aqui né ainda bem que eu não não completei a frase ó Ramãozão fala Ramão beleza quer jogar com nós não hoje dá de boa para jogar cara tem o Joel e o André aqui ele descarrega nós pô tem que botar 5x5 é mais mais pauleira nossa mãe o cara pela direita aqui ó nossa tem que tá muito pertinho nossa me ferrei meu nossa me ferrei muito três no meio me morreu eu peguei dois na direita aqui ninguém pegou três no meio ali velho tem que avançar com essa base aqui ó deu na B ali Ramãozão falou que vai só assistir ele falou que não gosta de jogar com profissionais tá bom meu Deus cara tão vindo pra cima velho mas ferrou se eu perder isso aqui é meu Deus cara meu Deus cara gente tá puxando a mira parece cara tão forte pra caralho mano morri atrás do Joel De vez em quando dá uma olhada, entra, pra ver se não tem anúncio, se tiver anúncio, tá? E aí eu vou ter uma mexida aqui, porque daí tá errado, pô. Mas não é pra ter pra ti, não. Pratei só pro Joel, porque ele não paga tarifa de Natal. Né? Nossa, não dá não, velho. O André falou pra botar anúncio de coisa, mas eu tô apanhando pra esses caras aqui, mano. Mas não é só, já perdi 4 mech, mano. Eu matei 1 até agora, perdi os 4 mech já. Perdi 2. E ó. Boa, velho. Bota a mão aqui, amor. Eu já matei 3, porra. É só um, gente. Ó. Tem que ver, ó. Tem que ver, ó. Amou minha barra. Vai, Rafa, mata ele, que eu deixei ele. Tá carregando. Eu tô tirando duas horas nele pra essa metradorinha de papel aqui, velho. Ah, ele botou o escudo bem na hora que eu botei. Erra. Tô sem vida nenhuma. Esperar o escudo, senão eu vou morrer. Tá de boa a música aí, ô... A mãozão. Agora eu não morri não, marrom. Mas tô quase morrendo. Ai, que bosta, cara. Aqui, assim, como é que não é bom? Nossa, não deu dano nenhum, cara. O cara não vai vir pra cima? Tem um dentro da B, ali, ó. Nossa, o cara não perde nada de vida, velho. Ganhamos, ganhamos. Pô, tá de boa. Perdi. Mas não joguei nada, essa, velho. Não tem medo de jogar. Meus melhores mecs que eu perdi no começo, velho. Porra. Olha aí, ó. Foi MVP ainda, não roubou nada. Eu dei cento e vinte e vinte e vinte e vinte só, velho. Não consigo jogar. Vamos ficar na equipe, né? Fica na equipe. Só não ficar puxando, convidando toda vez, né? Mas depois você ia pra pegar os diários. Eu não fiz nada hoje, então tô tudo com os prêmiozinhos lá, tá ligado. Tá bem, tá? Tá beleza, marrom, tá beleza. Ramones, bravo. Comprou um console, né? Comprou um câmbio pra jogar jogo de carro, já. Caramba. É, negão da picona, parece que é o câmbio. Preitão de vinte e centímetros. Comprou um console, ele falou. Caramba. Cambio brabo, hein, mano? Cê é louco. Ele falou que quando vai dar reto, sai leite, mano. Eu não esperava essa do Ramon aí, cara. Reveludos em live. Nossa, mãe do céu. Esse cara tá brabo, mano. Esse cara tá brabo. Pelo menos o Zogzinho tá funcionando. Ai, não. Vou te dar o troco disso. Deixa eu pegar aqui. Tô com sética de vida, mano. Viu umas cacetadas com o cara lá atrás com a mesma arma que a mim. Ah! Que filho da... Boa, mãe. Barato é o nome do cara do outro lado, tá vendo? Ele sabe jogar, mãe. Ele sabe jogar. Valeu, Lucas. Cê me deu um tiro lá de trás. Quase me pegou lá atrás. Tiro. Tô jogando safe essa, mano. Pra não morrer que nem um doidão. Tem um dentro da B ali, ó. Ah, tô jogando mais safe, mano. Tava... Aquela primeiro lado, dei uma ruxada no meio. Ruxou três, vim. Até no jogo chove, né, irmão? Agora que eu me toquei, tá chovendo. E o doeste aqui no jogo tá chovendo também. É o realismo, né, mano? Realismo. O jogo mobile sempre foi mais realista que o jogo de PC. Ah! Deixa o cara lá atrás com um de vida, velho. Olha o Luke aí, mano. Fala, Luke. Ele que eu não vejo faz tempo. Teve mais dois filhos hoje, ó. Caramba. É, pô. Tá podendo, hein? Ele quer fazer uma escola de wolves, pô. Ah, então tá explicado. Ai, ferrou. Que arma é essa, doido? Também não entendi. Eu levei uma bomba que cai do seu lado, não sei da onde, pô. É? Ó, eu também. Essa arma aí é de pro-play, cara. O Luke falou, sai fora. Ai! Mori de novo. Cadê tu, Custy? Eu tenho cura aqui, ó. Vamos ficar juntos. Daí tu me cura, eu te curo. E nós te curemos. Ficamos todos curadinhos. Boa, Custy. GG. Tudo certo aqui, Luke. E aí, como é que tá a família? Nossa, eu joguei bem essa aqui. Não fiquei nem os três primeiros, mano. Ah, que roubo, cara. Que roubo. O cara é skip. O cara é skip. É boa. Ó lá, eu matei cinco e não capturei nada, pô. Custy ficou na minha frente. Três, um. Entendi nada. Essa cara de hack é foda. Ah, eu voltei pro menu sem querer, pô. Deixa eu pegar o diário agora que eu voltei. Isso aí também. Ah, não deu tempo. Agora. Tudo certo também. Ah, tá de boa, cara. Tá chovendo hoje, tá mais fresquinho. Porque, pelo amor de Deus, deu uns dias aí que tá louco, cara. Dava de aturar não do calor, mano. Deixa eu ver alguém. Containers aqui. Tem quatro containers pra abrir aqui, mano. Olha, eu e o geral zero tamo no game. Olha a minha skin. Qual é o título, Joel? Aqui, ó. Ó. Ah, essa skin do passe? É, do passe anterior. Ah, ele comprou o passe anterior, safado. É, o passe anterior é compensável. Eu achei que ele só tinha gastado 100 pilas pro jogo, mas foi 1.100. Mas era 20 pilas, acho que era. Da onde? O passe desse jogo é 45, mas é barato, não é? É o de agora, é, né? O de antes, não. Nossa, o passe de agora tá mais caro que antes. Tá 60 reais, quase 55 pilas. Caralho. Não, mas aí tem que... Não, mas sério. Aí ele... Mas tá muito caro, pô. Tá aqui, tá aqui brincando. Daqui a pouco vai ouvir ele. Vem cá, papai. Vem cá. Vem cá, pô. Titi, o look te vê. Vem cá. Vem? Essa daqui, infelizmente, não é isso. Aí foi eu falar de o Titi, o look te vê. Pronto, já morou-se. Vai lá ver o bonequinho. Vem aqui ver o bonequinho, papai tem. Vem cá. Vai aqui, ó. Pega aqui a caneta. Vem cá, pega. Meu Deus, o cara... Aí ele tem uma caneta na mão, mano, eu oferecendo outra pra ele. Ah, não, velho. Aqui, ó. O cara tem controle aqui, ó. Vem. Ah, essa aqui ele tem que morar em dia de sacanagem, cara. Puta que pariu. O cara tanca muito o tiro, velho. A D faz bem, ó, o look. A gente gripe. Tomou algum A D aí, André, até agora? O meu quê? A D, A D. Inúncio. Eu não vi, cara. Eu acho que não. Eu acho que não. É que o Luke falou que tomou um na cara agora, então. Dá pra perguntar pra ti pra ver se tá funcionando aí a porra aí. Ai, cara. Se a boa só te dizer que sou pobre... Não é assim, mas parece. Ainda, né? Nossa, aqui atrás. Tá foda. Essa não perder fica aí, velho. Não perde nada, puxa o botão, time. Vem cá. Preciso de ajuda. Aperta aqui o botão, papai, vem. Se eu morar esse daqui, já é. Três mecs antes de 70 metros ou mais. Jogue três batalhas com amigos. Torne-se MVP 12. Tá aí, Luke? Aqui é o piquinês, né, que tá, ó. Aqui é o piquinês, cara. Acabou os mecs. O piquinês que tá mais grande que eu já. Né? Vai lá, câmera aqui, ó. Já tá correndo, já, mano. Já tá correndo e não para, velho. Ai, ai. Mas tava te falando ali que eu criei dois paradas lá no OBS. Ficou bem melhor agora, Luke. Não tem comparação, mano. Tá muito melhor. E daí eu posso fazer live na conta dela, né? Eu boto aquela peruca, né, mano? Boto aquela peruca. É só mudar a bordinha lá. Ficou assim, nossa. Ficou idêntico. Peruca rosa, aquelas bordinhas rosas. Nossa. Nem vou reconhecer ela. Tá acabando aí, ó. Não, vai demorar um bastante ainda. Tão levando um spank aqui, que... Não, tô de igual pra igual, pra falar a verdade. Tá 64, tá 60. Agora a Franciele falta fazer só dois dias de live. Dois dias ali que ela fizer, já pegou o afiliado. Daí fechou, cara. Daí ela já vai... Já vou botar uns áudiozinhos que ela queria botar. Né? Cadê o beijo do papai aqui? Dá um beijo aqui. Dá um beijo aqui no papai. Tira o cavalinho. Dá um beijo. Aqui, ó. Um beijo aqui, ó. Vem? Não tem nada. Lá lá é o jogo do papai. Dá um beijo aqui. Ah, eu morei. Não é bobo, cara. Ele tá vendo que a bicanta tá verdinha. Né, Nô? Dá pra manhar essa puleira, pá. Nós merecemos perder, na verdade. 68 pra upar essa mina aqui, mano. Sabe de implante, né? Do pulso canhão, né? Nossa, não tem nenhuma. Porra, aí é sacanagem. Nós vamos ganhar, pô, João. 93 já. Já acabou os mecs. Eu mesmo também. Entendo, pô. Aí o cara vai morrer agora. Esse daqui é do quê mesmo? Esse daqui é da Longuearo, né? Ganhamos. Meu Deus, ganhamos ainda. Aí, ó, João. Nice de V&P ainda. Aí não é pra mexer. Não sei como. Continuar, velho. Tem que me convidar, cara. E vai continuar como? Não. Sim, continuar pro meu... Pro hangar. Ai, ai, cara. Esse aqui eu tô com metralhadora. Pulse canhão 6. Tem que desenhar. Pera aí, se eu tô com coisa de pus canhão aqui. Aqui tá certo. Ah, 35% e 8% de dano. Tem como par essa merda aqui, não? Nossa, mano. Se eu sou 5 mil moedas pra melhorar, velho. Jesus, pra isso. Vamos me convidar, pô. Pera aí que eu tô coletando as coisas. Meu, quanta coisa. É por isso que eu falo. Jogar umas 3 partidas e depois sai pra coletar. Daí dá bastante coisinha. Na hora que acabar, já era, né? Não é. Eu quero subir pra divisão 1 hoje, mano. É 10 mil pontos mais. Tá com 9 mil e poucos pontos aqui. Ó, daí aumenta o limite de pontos. De 540 e 600. E por vitória, tu uma vez ganha 108, ganha 120, o máximo. E a amarelinha aumenta 30. Então dá pra abrir 10. 3 caixinhas daquela amarela. Mandei o convite pra vocês. Bota lá, Corsetão, mata-mata. 5S5, se tu quer jogar aqui lá. Tá no mesmo. Pra vocês aceitarem. Sim, sim. Falta o Joelzão. Já aceitei faz tempo. Já tinha aceitado. Aí, foi. Esse aqui é mais frenético. Então, tu quer fazer o Choque jogar esse joguinho aqui? Pra em CD. O Choque vai perguntar. Tem smoke no jogo? Se é smoke, não ele joga. Mas aí, tu fala que tem um robô que se chama aquele roxo lá do Forte do Valorante. Como é que é o nome? Homem. Fala que tem um robô que se chama de Homem. Aí, te manda os parabéns. E falta dois dias pra fazer ele lá. E faz hoje. Amanhã, já pegou o afiliado. Aqui é bom pra ir pra de longe, hein? Aqui é legal, cara. Eu falei obrigado. Ah, ela falou obrigado, Luque. Nossa, olha os mísseis vindo já, mano. Ah, começou esses palhaços de mísseis. Nossa, deixei um sem vida, velho. Matei dois já. Tem um gordão aí na... Na minha direita ali. Tem um com escudo agora, né? Aqui é só na Snipes, mano. Pô, essa arminha é muito OP, velho. Sem vida aí, Joel. Olha lá, o Brasileiro aqui na esquerda nosso. Correu pra dentro. Ai. Correu, correu. Tem um que nem o teu lá, ó. Tem um cara aí que tanca tiro pra caralho, velho. Meu Deus do céu. Você tem os dois tiros embaixo na parede. Caraca, você viu o placar? Tá 11 a 0 pro nós. Sim. Que porra é essa, meu? Ó, cara. Eu tiro e os caras não moram? É que na hora que tu vai atirar aí já morreram. Nossa, duas, três. Uma kill. É, aquele que eu ia matar a hora que foi, o meu tiro que finalizou. Acabou? Acabou? 17 a 1, pai. Nossa, que espanco. Não é mais frenético porque os caras só morrem no mata, quer dizer, né? É bem frenético pro nosso lado. Ó, já foi um. Já foi dois. Que o Joel matou. Nossa, tá dando 8k. Aê. Pô, aquele Nebraska, aquele navio de linha novo lá dos americanos é bloqueado, né? Que porra. Eu ia matando jogar de... Como é que é o nome? Colorado, velho. Quando eu vi aquela porra é bloqueada, mano. Não dá pra comprar, porra. Não, eu fiquei puto, velho. Eu quero comprar aquela linha nova lá, mano. Eu adoro aqueles navios híbridos, velho. Aqueles navios escrutos. Os caras devem estar puto com nós, né, velho. Eles vão ter uma kill e essa kill vai ser eu. Eu vou morrer, velho. Morre nada, porra. Assistiram o capítulo antes do... Como é que é o nome mesmo? The Lost of Loose? The Lost of Loose? Tem muita luz. The Lost of Loose. Não assistiram? Eu assisti. Pra mim foi o mais fraco dos 6 capítulos que teve até agora. Pra mim o capítulo mais fraco que tinha era o 4. Agora é esse daí, mano. Esse aí pra mim foi o mais fraco que teve. O quinto e o terceiro pra mim foram os mais tops. O terceiro foi do... Não, o terceiro foi foda, né, cara? Do vídeo, Frank. Porque eles contaram certinho a história do Joel e o Moreno lá. Certo na equipe? Bora, fica aí. Nossa, o primeiro é o mais ruim do Lailá, perto de 60 pontos. Pensa, velho. Aqui dá pra comprar camuflagem, Luke. Como tu também joga, daí tu ganha umas moedas. Caso as moedas tu geram uns containerzinhos, tu ganha camuflagem garantida, mano. Essa da aracnia aqui eu ganhei numa caixinha. Ah, tá. Será que ganha camuflagem repetida naqueles negócios? Não, repetida acho que não tem como ganhar. Contaram a história do Joel e do esposo dele. É Luke, do Joel e o Robson lá, né? Só que o do Joel foi mais climax, né, mano? Ele chegou a engravidar tudo ali. Eles não botaram isso. Ali foi mais de boa. Ele só tirou a toalha do cara, né? Lá no Jornal, lá teve chupão, rapaz. Lá foi, foi, lá foi telebroso. Olha o cu, esse aqui, ó, pegando foguinho. Tomar no cu. Matou o cara. Matei. Meu Deus, dois papadas agora. Ah, do Joel ali tem vários nomes, né, cara? Um são Robson, Fernando, então... Não dá pra saber qual é qual, entendeu? Toda semana é um diferente. Daqui a pouco ele fica puto, você é até do jogo, Alokust. Eu nem tô escutando muito, tô prestando atenção. Um joguinho desse aqui, mano, que não está espancando, prestar atenção. Eu jogo me divertindo, ó. Acabou. Acabou já, mano. Olha o Ronaldo 7 aí em cima, aí, ó. Tá bem, Ronaldo? Para levar uma porra na boca. Aí morreu o... Não é jogar com vocês, não, mano. Eu não consigo upar meus kills, pô. Já mata tudo, caralho. Botou o escudo bem na minha frente. Nossa, eu errei um tiro. Se eu tivesse acertado, eu tinha matado. Ai, não chegou. Essa já foi mais interessante, viu? Exato. Ó, tem um... Eu vou pegar o de cura. Cadê vocês? Cadê o Kustizão? Bora, Kustizão. Qualquer coisa que tu vai tomando dano, eu vou te curando por trás. Por que que esse cara não... Não fica na frente para proteger? Aí, ó. O senhor já matou, mano. É parceiro. Papakio, né? Ó, eu vou curar vocês aí. Eu já estou curando. Suportizão brabo aqui, ó. No uso não tem barco que cura, mas aqui tem robô que cura, pô. Ó, eu tirei o escudo do outro lá atrás, ó. Tá carregando a cura, Kustiz. Cuidado aí. Sim, mano. Level 10. Nossa, mãe, que choque é isso, velho. Nossa, dá muito dano. Solou eu e Kustiz ali, velho. Não era que torne a gente 10. E uma 8. A 8 é mais de boa. Agora a 10 deve ser até nebrosa. Ah, cara. Um tiro só, mano. Que mentira. Meu Deus, eu não vou se matar ninguém, mano. O cara botou a proteção e defendeu o outro. Ah, chefe. Dei 8 assistências já, mano, nessa partida. Eu sou o cara das assist, pô. O cara saiu e deixou. Ó, tem um cara que me dá um tiro só. Ó, essa aqui eu também ganhei essa skin aqui de madeira, Luke. A skin de madeira brava. Ó, nós estamos perdendo. É aqui pra cima. Nossa, mãe do céu. O cara quebra até meu campo de defesa. Eu tô carregando, não tem como pra senhora não. Aí, agora morri. Perdemos. Quando eu ia ajudar, o cara pulou de cima, de certo, tirou minhas costas, na minha frente. A gente me matou. Já tem como 10 skin da minha heráclima, mano. Só jogo com essa preta, 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 preta. Aí, Joel. Tem um com lança-missil lá em cima, mano. Aquele cine-flit lá, ó. Outro lá embaixo. Os caras tão me focando, já. É. Tô carregando, cara. Não, é de perder a partida de sacanagem, cara. Só de vontade. O cara com o escudo, ele sai pra frente pra... Não, eu vou ficar até parado, acho, na base. Calma, Joel. Calma, me ajuda aqui. Preciso ganhar. O cara me queima no laser. Vai, Ronaldo! Ah, mentira, velho. Eu nasci a estima do cara, velho. O cara com o choque me mata, velho. Mas esse choque é bruto, cara. Choque não é de Deus, não, pô. Como é que eu tenho cura agora? Quero botar um toate aqui no meio. Ai, tá... Botei. Aralho? Tem cura aí? Morreu. 14 e 9, 7 segundos ganhando. É, mano, hein. Pra não virar mais. Nossa, o meu estilo não passou ali, velho. Eu vou botar pro minuto, velho. Ai, ó. Nossa, que milagre. Agora foi me ver. 13 assistência. Olha isso, cara. Porra. 16 assistência eu dei no total, não foi? 13, eu acho. Tem certeza? 16, olha lá. 7 kills, 16 assistência. Tá... Porra, mano. 3 eu dei caracne, cara. É. Eventos aqui, beleza. Completei mais 2 aqui. Aí é de... Caralho. Mano, se eu completar mais 1, eu libero uma arma, cara. Eu libero a Stasis Bin 8, velho. Essa é uma fortuna pra comprar. Torne-se MVP com 2... Eu acho que tu ganha ela. Tu ganha? Tu ganha, porque é missão, é evento. Capture 3 pontos de controle em uma única batalha. Elimine 3 mech em uma batalha sem tomar dano. É, eu vou jogar muito safe e tentar matar os 3 mech. Torne-se MVP com 2 mechs em uma batalha. Ah, tem que morrer com 1. Matar tipo pra caralho com 1. Depois morrer e matar tipo pra caralho com o outro. Easy. É, não é easy não, pô. Eu não pude 4 vezes as minhas. Você quer já sentar? Não, eu tô abrindo o baú aqui. Tem 4 aqui nessa bosta. Tem o amarelo. Eu quero trocar a skin da minha aracne também. Que ela tá com essa skin preta, tem joativo direto aqui. Olha, tem essa aqui também, Luke. Preto com... Parece que tá pegando fogo. É só esse que eu tenho. Ah, eu tenho essa aqui de baixo também. Vou botar essa aqui, mano. Isso que é legalzinho até. Só que isso aqui é rara. Bem padrãozinho. Pessoal, depois que eu venho de volta, só deixa eu pegar aqui as coisas já que o grafito tá pegando. Pode ser, é. Pode ser, eu também tava tentando ver. Deixa eu ver a conquista. Eu também tenho como madeirão, ó. Mas esse de madeirão aqui eu tenho só madeirão mesmo. Daí que tu compra com o dinheiro. Tem essa vermelha e aquela cinza ali rara. E essa aqui tu ganha tudo em caixinha, mano. Mas é bem de boa pra ganhar essa skin. Mas difícil é as lendárias, tá ligado? Mas tu ganha também. Ô, João, como é que é esse teu boneco aí que tu comprou? Ó, essa aqui eu tenho essa roxa. É o Onix. Essa preta e essa de madeira, não. O madeirão aqui é brabo, cara. Só que esse daí é... É tempo, é que nem agora. Agora tá o... Ele vem na loja, né? É, vem na loja. Tipo, agora tá aquele... Orion, não sei das quantas. E o... É o Guardian, né? Ó, a Stasis Bean tá 85 reais pra comprar. Na promoção. É que muda a minha pra... Pra sua muda a minha... Minha loja. E essa aqui tá com uma skin feia, Luke. Tem esse pretão aqui, ó. É o mais bonito que eu tenho pra ele no momento. Ai, tem essa vermelha aqui, feia pra caralho. Tinha aquela... Aquele que a gente tava falando onde? Orion, Orion, Orion. Mas cada loja é diferente. Talvez o dele tenha o coisa. O meu tá o Zepir aqui, o João. Zepir? É, o meu tá o Zepir. Não aguenta pau pra comprar. Ah, o meu também tá esse Zepir. Tem que ver se o dele tá igual ao nosso, né? O meu é... É o Onix, não é? E esse é André? Só convidar, André. Eu tô pronto. E... Tá, deixa eu ver aqui. E se quiser, consegue ganhar com o tempo no XP daí. Não, esse aqui... Esse aí não. Esse é o Onix, não é só comprado. Mano. Tem uns 4, 5 ou a boca, é só com o dinheiro de verdade no jogo. E outros tu consegue só jogando. Só que daí tem que jogar bastante, vai desbloqueando aí uns levels, né? Ou pegar em evento. É, eu vou comprar em moedas hoje também. Olha, eu subi pro nível 5, galera. Tô quase chegando lá no... É brabo, cara. Você é brabo. O Abloca tá aqui na gente, cara. O Abloca tá encostando na nossa bunda. Oi? Tá. O Abloca tá encostando na nossa bunda, eu falei. Caramba. Eu acho que mais umas duas partidas, eu pego o rank 1 ali. Daí tu ganha mil moedas daquelas roxinhas. Eu vou mandar pro Andrezão, coitado de vocês lá. Caramba. Tá, eu preciso matar 3 mecs sem tomar dano? 2 mecs sem tomar dano? Meede, é muito difícil, cara. Como é que eu vou matar 2 mecs sem tomar dano na partida, porra? Sai da frente, rapá, porra. Ah, podia ter matado um já. Qual é o diferencial desse teu mecs, Joel? Ele dá um... Tipo um canhão no espaço dele. O espaço dele é uma habilidade que também dá dano, entendeu? Ah, já tomei dano. Não tem como não, mano. Isso que é muito impossível, porra. Já tomei 700 de dano. Ah, vai tomar no cu, cara. Que bomba é essa, velho? Ah, o cara tá com o mecs diferenciado aí. O meu tio não tá passando, velho. Ai, vou morrer. Tô tentando finalizar esse cara. Vem, Joel. Vem me ajudar, Joel. Cadê? Cadê você? Ah, você tá aqui. Coisa aqui em cima, tem. Vou botar uma torretinha aqui, ó. Ah, meu Deus. Eu tô... Fudido. Ele foi pra cima de você? Pera que eu... Peguei ele, peguei ele já. Tem outro lá embaixo, lá. Ah, ele tomou no... Ah, cara. Tem alguém com um míssil, velho. Tomou no Jabiraka. Tá nas nossas costas, porra. Nossa base, cara. Eu vou ter que ficar debaixo desse bagulho aqui. Meu Deus, esse Fênix aqui, ó. Esse aí é o que eu te falei que eu queria ter pegado. Acabei não pegando. E tomei na espinha. Nossa base sem vida nenhuma, velho. Morri. Vai, Torreta. Mata esses caras, Torreta. Esse Fênix, o quê? Esse aí é Quentus Maidinho, mano. Já comprei faz tempo aí. Não é... Não sei se é esse daí que é. É, o Juggernaut. O Juggernaut é Quentus Maidinho. Do Fônex, Fênix, sei lá o quê. Só que acabou de morrer. Não, mas é um outro que eu tinha. Era outro skin. Não, era outro peixe. É, outro boneco, outro boneco. Eu falo skin pro boneco, mas... Outro Mech, na verdade. Isso, isso, é Mech. Mech-aranha, Mech-aranha. Vai ter cedo... Nossa, cara, lá da base deles eu já tirei uns 40k de dano, mano. O ruim é que você não marca o dano que tu deu, mano. Acho que eu gosto de Capture. Capture, marca o dano, tá ali. Meu Deus, machucou. Ué, o cara teleportou pra mim, Luido. Eu tô com lag nessa partida. Ah, meu Deus. Pô, velho, choque aí. Eu tô com 24ms, pini. Tá normal, porra. É o host do André, será? O que que deu? Tão lagado? Deu uma lagadinha. Meu Deus do céu. O cara fica louco. O cara deu as costas pra mim, tomou 8k de dano. É, as costas é bom que dá o dano do bravo, né? Tava esperando o Jô matar, o Jô não matou, meti a bala, velho. Não, o Jô tá comendo tralhão na Aracna. Tá soltando as pelotas, cara. Tá com ele, taca até a perna dela, meus caras. Olha a minha torreta. Meu Deus, olha quem tá vindo aqui. Ah, mano, ferrou. Em cima de mim, em cima de ti, André. Embaixo, em cima. Tô esperando carregar nas costas dele. Se foi, se foi. Nossa, tem uns 3 em cima. Mas tá lagado demais. Tem uns 3 em cima, mano. Acabou, ganhou. Acho que dá tempo de jogar mais uma. 11 barra 1? 1. Nossa, eu não matei ninguém, cara. 11 barra 1? Eu matei 11, cara. Só dei 8 assistentes. E agora eu sou obrigado a voltar, guys. Que agora eu ganho uma nova arma. Que alegria. Tá aí fora também. Acho que eu vou jantar, cara. Vai lá, pô. Deixa eu ver. Cadê minha arminha nova aqui, ó? Deve ser horrível. Porque pelo que eu vi o dano dela é meio fraco. Deixa eu outra. Tazes B8. Vou testar ela, pai. Vou testar ela já. Já vou botar a canaracne aqui pra testar ela. Melhoria. Já vou botar ela aqui pra nós testar. Tem que comprar? Será? Não. Tá aqui, ó. Ah, beleza. Se você comprar, vai ficar puto. Não tem melhoria pra ela. Ah, só acho que ela é muito fraca. Ah, o dano dela vai subindo com o tempo. Recarga dela gera munição constantemente desde que o carregador ou a unidade de unidade não esteja vazios. E ela deixa o cara lento, velho. O fogo sustentável causa efeitos destas e que reduz o estado do alvo. Legal. Só que eu acho que ela é uma merda. Mas é épica. Vai jogar, João. Sim, só quero botar um... Opa, que uma arma aqui. O meu puxou, cara. A partida. Tô aqui sozinho. Será que eu confesso quando eu não quero jogar com os brotes? Aqui, ó... O C8. Luke, não sei se tá isso aí ainda, ó. Mas aqui tem essa caixinha aqui, ó. E tu vai jogando, tu vai ganhando esses tickets em amarelo. É bem rapidinho pra ganhar, cara. Principalmente quando tem hackeada, ó. Agora a hackeada volta só daqui duas semanas. Daí aqui tu abre ela, ó. Paga cinco, uma idia nessa lei. Tu ganha as esquinhas aqui dentro dos mecs, ó. Ó, as épica. As raras. Aqui é a caixinha mais bosta. O menor prêmio aqui é 6.200 de dinheiro. Daí tem o de dez pontinho desse ali que tu abre. Daí vem umas épicas legalzinhas, ó. Daí tem umas épicas muito mais bonitas. E daí tem a mais top que daí é 20 daquela fichinha ali, ó. Daí tem umas lendárias muito fera. Olha isso aqui, véi. Muito louco essas lendárias. As lendárias é muito da hora. Olha só. Que da hora. E aqui é o pior prêmio. Da mais top. Eu abri umas três vezes essa caixa que eu acho. Eu nem sei se eu abri. Eu acho que eu abri. É 50 mil dinheiro ou 750 essa moeda. É essa moeda que vale muito a pena ganhar, cara. É essa moeda aqui que é difícil ganhar, ó. Porque essa aqui é do jogo mesmo. Ou tu tem que comprar ou tu tem que jogar ranqueado. E ficar no top level lá em cima pra tu ganhar essas moedinhas aqui. E ainda ganha pouco. Caralho, cara. Essas moedinhas amarelas aqui é bem fácil ganhar. Porque tu joga ranqueado e fica no top 10 da ranqueada. Tu já ganha 3, 5, entendeu? É bem facinho, né? E a ranqueada é 24 horas. Aí tu tem que jogar ranqueada por uma semana. Tu joga 24 horas e já ganha o prêmio. Ou joga mais um dia e já ganha o prêmio de novo. Deixa eu abrir uma dessa de 5 aqui pra ver o que que eu vou tirar. Oi, dinheiro. Oi, o pior prêmio. Podia ter vindo daquela skin verde do lado ali. Ó, torneia só daqui 2 semanas e 7 horas. Nossa, que bosta, cara. Daí esse dinheiro azul aqui é do jogo mesmo. E essas moedinhas que estão no canto aqui, ó, 288 lá em São Cano Direito, ó. Essas aqui que são difíceis, ó. Essas aqui ou tu compra, que é caro pra caralho. 1.600 moedas é 110 reais, cara. É muito, cara, essa bosta aqui. Ou tu vai jogando. Todo dia tu ganha missão semanal, tu ganha aqui, ó. Semanal tu joga toda semana, tu ganha 200. Tu tens missão semanal. E os eventos que às vezes dropa elas também. Ó, tem o playoff da arena que tá doando, tá dando prêmio também. Eu tô na posição 12, ó. Tô ganhando 3 caixas, 10, aquela moedinha que eu te falei lá, que é pra abrir aquele coisa lá. Uma cápsula aqui da drop de coisa também. Pra vocês verem, eu tô carregando time, tá? Só pra vocês imaginarem. Tu é brabo, né, pô? É um mito. Tu é aranha de 5 pernas, a gente só tem 4. Caralho, o que é isso, mano? Boa. Essa foi foda. Eu quero testar a minha aranha, eles vão aqui com a nova arma Stasis. Deixa eu ver como é que é essa porcaria. Ai, que droga, mano. Ah, ela é um laser, mano? Meu Deus do céu, ela é um laser, cara. Nossa, isso aqui deve ser horrível. Espero que seja melhor que aquele laser que ficou mesmo, porque o laser é horrível. Ai. Esse que tá aí, 12ª, eu não sei quando é que acabou, vou ter que olhar. Nem prestei atenção lá. É. Mas a ranqueadinha que a gente joga é toda semana tem 6 estágios, 5 estágios, né? Nossa, ela é muito fraca. É. Ela é boa. Ela é fraca, mas quanto mais tu vai dando dano, mais vai subindo, né? Ó, aqui não tá subindo porra nenhuma. A Stasis já deu bastante dano. Ah, eu tô tomando das costas, porra. O cara lá atrás da nossa base, mano. Como assim, velho? Já perdi a araca. Vai lá. Beleza. Porra, tô meio das costas, mano. Bonito ali, velho. É safado aqui, ó. Vem cá, safado. Correu agora, né? Só sem vergonha do caralho. Vai tá aqui de novo, ferrou. Foi. Caralho, meu. Mas bem legal, joguinho de look. A Francieli também viciou, mano. Jesus Cristo. Também jogou pra caralho hoje. Agora ferrou. Quero tá com aquela polcara que eles lançam míssil aqui. Teleguiado do caralho. Nossa, ainda me pegou, cara. Esqueci que a barreira não... Não tanca o céu. Estão perdendo 56 e 34 aqui, então, no de cap. Nossa. Nossa, fiquei sem vida pra matar um aqui, mano. Morri. Nossa, ainda bem que não tá tirando de mim. Quer dizer, tava tirando agora no final. Captura essa bosta, mano. 92 e 43, perdemos, eu acho. 95 a 50. Acabou. Caramba. Perdi posição no rank, velho. Fiquei bosta. Os caras capturaram dois cap, ficou com os cap capturados. Ninguém ia capturar, perdemos. Foi o MVP do meu time, pelo menos. Foi, pelo menos eu não perdi nem um ponto. O que eu não perdi nem um ponto, pelo menos eu perdi nem um ponto, pelo menos eu perdi nem um ponto. Deixa eu ver aquela lá que o Luke falou. Falta dois dias pra acabar o playoff da Arena, né, o Luke. O primeiro que eu colocar tá com 5.110 pontos. E eu tô com 3.440 e décimo segundo ali. Tá. Tá. Daí se pegar top 10% aqui, ó, que chega no top 10, daí ganha 15 daquela moeda. E um a mais de cápsula. E duas caixinhas a mais, dá 5 caixas douradinhas. O primeiro não. O primeiro ele ganha dano Daihai Ogum, 5%, que chega no máximo 30, que isso aqui é uma parada de implante que tu bota no piloto. 5 mil moedas de piloto pra upar o piloto. 3 desse aqui que tem 7% de mil lendário de... E épico 93%, só vem 1, mas vem 3 desse aqui, então ele vai ganhar 3 topzinha ali. E 15 mil implante pra tu upar piloto. Pra upar... Não é piloto, tu upar as habilidades de implante. Pô, isso aqui é top, hein? O problema é pegar isso aí em dois dias. E tem que jogar arena, não conta esse modo que eu tô jogando. Daí tem que ser arena aqui, ó. Tem que ser esse team deathmash aqui, se não me engano. Acabou, hein, Josão? Não. Tá quase terminando. Team é um que piora esse do outro. Esse ali é o 2. Olha esse mech aqui. Eu consigo subir o level do meu mech, eu acho, mano. Ah! 400k de dano pra perder a partida. Ó, Josão, eu preciso de 375 moedas, Josão. Eu consigo subir um level do Funtour. Ele vai pra 20 mil de vida, 16 de energia. Aí vai ficar legal, cara, 16 de energia. Dá pra botar aquelas tuas coisas ali, tá ligado? Uhum. 375 moedas pra upar, hein? Ah, eu vou upar de certeza, eu adoro ele, mano. O teu mech tem pra comprar? 975 moedas, tio. Guardian. É Guardian, né? É. Isso é forte, tem bichinho. Ah, é aquele filho da puta que tira a arma dos caras, né? Nossa. É. É chato pra caralho. Quantas moedas que ele é? 975. É caro, mano. Tu pagou barato, mano. Tu pagou 23 pilas, não foi? Sim. Oitocentas moedas é cinquenta e seis reais. Cinquenta e cinco. É barato. É muito mais barato comprando por dinheiro. Se quiser convidar aí, pode... Convidar. Posso convidar? É, tô com essa luxo, essa coisa. É bem fácil, pô. Só toma a misa. Caralho. Tá sabendo, hein? Porra, cara. Tomei um copo e não melhorou nada, velho. Mas bota cachaça dentro também. Só tomar a misa pura não vai sair. Pô, cara. Toma aí mais um copo de misa com cachaça. Não salou. Solucinou. Mas, cara, que eu te falei, tem que botar um... Um copo de misa. Meio copo de cachaça. E de resto... Três pedras de aranha. Caralho, tá fazendo uma porção do Harry Potter, pô. Ah, ele tá muito bonito. Fazendo uma porção do Harry Potter, cara. O Ramon não tem soluço, cara. Ele bebe toda semana, pô. Todo dia. O café da manhã dele é cerveja, pô. O Ramon é brabo, cara. Meu Deus, é uma porção de recolher. Ah, que... Mano, não gostei dessa porra dessa arma aqui. É horrível essa arma aqui, mano. Nossa, é muito ruim, cara. Muito ruim. É muito fraca, velho. Posso voltar com a minha Sniper então, horrível. Nossa, olha o cara aqui, me deixou com um K de vida já. Acabou a brincadeira, ué. Olha o robôzão do Joel aí, comprado na grana. Que porra! Fogo no buraco, uroide. Uhul! Tá, chegou. Tem alguém cravando missões nenhum em mim. Ai. Uhul! Uhul! Errou. Errou demais. Já, vou botar a baixa na tua frente, pode tirar. Fica do meu lado, pra tu não ficar no cara. Atrás, atrás, atrás. Ele tá atirando em mim, porra. Tá carregando agora. Agora eu vou tirar um pouco a cara daqui, que pode vir nas costas, ó. Tá vindo a costa. Tá vindo aqui. Só tem ele já. Tá focando em mim, vai quebrar o meu escudo, quebrou. Se ferrou. O problema vai ser tu acertar ele, peraí. Boa, boa. GG. Acabou, né? Pô, ele tinha mais um mech ainda. Mais um. Tá demorando. Tá aí, tá aí, tá aí. Botei o escudo. Nossa. Demorou. Tá não sabendo a que ele tava, pô. Mas coloquei aqui, aqui, que eu fui virar pra chegar em ti. Vai, coisa. Tá bom, que boa. Que legal. Caraca, olha o skin do moleque, velho. Parece o Ramão. Tô de frozinha, cara. Continua ou fica na escape? Eu vou continuar, não tem mais nada pra pegar. Se tu tiver, a gente sai depois e pega tudo. Tá. Ah, mas isso não dá pra mexer, ó. Pessoal MVP, ó. Que legal, cara. Ó, o ouro. Não dá no outro. Ai, mano, esqueci de mudar a arma. Depois eu vou voltar. Não gostei dessa arma aqui, Staz. Talvez ela fica boa naquela motinho, tá ligado? Só que a motinho é muito forte. Ela é choque. Ela é de laser, cara. Ela é tipo aquela roxa de laser. Só que ela dá mais dano com aquela roxa. E pega de muito mais longe. De longe pode ser que ela seja boa. Ela pega de muito longe mesmo. Ah, então essa é a tática. Eu tenho que jogar de bem longe com ela. O meu time tem que ir na frente, tá ligado? Pra eu... Os cara focar meu time e eu só soltar o laser nos caras. É, meio ouro já. Não mata, mas dá dano. O cara me ferrou lá de cima, mano. Sons of Bart lá. Morri. E a arma é essa, velho? Glauze rifle. Caralho. Pega lá de longe. Dá um dano da porra. Boa. Boa. Bem em cima de mim, desceu com o choque e morri. Pô, essa arma de choque é muito roubada, velho. Essa arma de choque é muito roubada, velho. Essa arma de choque é muito roubada, velho. Caralho. Para você, eu estou caminhando, Clancy. Claro que eu vi, eu morri, porra. Aparecendo o Star Wars. P-ep-ep-ep-ep-ep. Perru. Ai, cara. Ai, lança nisso, eu tentei ir para debaixo da cobertura, não deu. Desculpa caminhando lá. Ah, eu vou te trancar daqui, ó Tá trancadaço, mano Você brigou sozinho, velho Que da hora Cara, eu já deu 100 mil de dano a mais E a Arachne foi de base, cara, comprar a arma que eu botei na hora Acabou, que senão eu ganhou, mano Esse cara tá comendo o bumbum do outro lá Acabou Tem que trocar a arma da minha Arachne, cara Simplesmente ela era a melhor que eu tinha E agora ficou pior que eu tenho Que arma horrível, cara Nossa, muito fraca essa arma ali, mano Só compensa fazer Porque a arma é cara Deixa eu trocar aqui a arma Nossa, esse estágio é horrível, cara Que porcaria O foda que é 8 de energia Precisaria de 1 de 16 Não gostei não Vou botar a minha coisa aqui Porque essa aqui tá brava Deixa eu ver Esse aqui tá com 8 de energia 12 12 6 Nossa, não dá pra usar ela em nenhum dos robôs que eu tenho Só upando aquele robô lá de 400 metros pra eu poder usar Falta 640 pontos pra pegar a divisão 11 Nossa Eu tô com 9.360, pô É, e pra mim fazer essas missãozinhas desse treco ali Eu tenho que comprar o teu Ares Ou Comprar Aquele outro Mectrizinho que você tem aí Parece que era 5 pila, né No dinheiro Ali de moeda, eu acho que ele é um pouquinho mais caro do que 5 reais 135k de moedinha normal daquela 135 moeda? É Eu não sei quanto que é Não, 135 mil moedinha daquelas Ares Isso Ah não, então é de boa O foda é juntar 135 mil Tu quer melhorar os teus MEC e tu deixa de melhorar pra comprar outro, é foda O negócio é fazer que nem eu Eu tô com 3 MEC que agora é só com moeda pra upar eles, entendeu? Uhum Faz que nem eu Daí quando chega nas moedas tu para Daí depois quando é só com o dinheiro do jogo normal Daí tu compra os outros também Uhum Eu também queria comprar aquela Ares 280 mil Mas eu vou deixar quieto e vou upar o que dá tudo aqui Daí depois quando não tiver mais como passar a moeda vermelha eu compro outras coisas, né O melhor é o que eu já tenho é pra... O melhor é o que eu já tenho é pra... O melhor é o que eu já tenho é pra... O melhor é o que eu já tenho é pra... Headshot 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 Nossa me ferrei Cara fusquinha aqui já Headshot 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 Lá embaixo de volta Não, a bomba não sei de onde Nossa, eu vou tomar uma Cacetada aqui Tá maluco Cheguei nas costas dela Tirei um pouco de vida, boa Só que tô sem cura, 8 segundos Só tem aquele mech lá Não, tem mais um aqui embaixo Pronto, problema resolvido A minha Arachne fez 5 kills Já apareceu Ah, mas lá não dá não Eu não vou fazer um kill Com aquela bosta lá, horrível É ruim Vou voltar pro menu agora Completei uma batalha Desbloqueei mais umas paradas Vou ver aqui que eu desbloqueei Semanais Nossa, 6 mil a semanais Me deu duas missãozinhas Pô, legal Nossa Semanais é bastante coisa Bem da hora Vou ter que comprar o Cipatula aí Eu não sei das quantas, eu acho Se eu quiser pegar essa coisa Eu vou voltar pro meu Robozão gigante, eu acho Ah, tem que jogar dois Dois versus dois E tornar MVP Cinco vezes Do shot Bora, 2x2 Ah, tem vários 2x2 Não tem? Que eu falei pra ti de a gente fazer Ou saiu? Eu sei Não, isso aqui é do evento Que eu não fiz Não, mas já que tem mais missão 2x2 Então a gente já faz Essa daí Já faz a outra junto Deixa eu ver aqui Se eu consigo Par isso aqui Dá pra subir um level Onde é que tá? Aqui, ó E cara, ó Tome 30 mil de dano Em batalhas Modo 2 versus 2 Tem um monte de missão ali Pô, eu nem me lembrava Disse ali, cara É, duelo duplo De deathmatch Bora Peraí Deixa eu só ativar aqui Esse pato ali Não sei das quantas aqui Aproveitar Porque a hora que o André Chegar Ele não deixa aquilo Pra nós, pô É, louco Tá jogando, bichinho Ele gostou mesmo, mano Tava falando que ia vender O terreno lá Pra comprar uns Cara Quer comprar o jogo Daí, né Ah, o Luque é bravo Deixa eu só trocar aqui O Mac Botar ele Dá pra jogar até Em 5 pessoas No mesmo grupo Que da hora Tá parecendo CES de vovô, rapaz Né Dá ali Só com vida Vamos jogar só Pra umas 8 horas Depois que eu quero jantar E Eu não filme É uma coisa Daí 10 horas Pra você ali Inicia a live dela 2x2 Problema que eu tenho que ficar Enfim com essa coisa É bem de boa Vamos pegar aleatório No teu time Né Bem fácil O problema não é O problema é que nós temos que ganhar um As batalhas Não tem mais Também Ah, nem sei o que ela vai jogar O Luque Falar a verdade Eu queria que ela jogasse o O mortuário Mas ela falou que é muito leve Pra ela Ela pediu um jogo terror Um pouco mais fraco Daí eu falei Então tem um World of Warships O que que é esse jogo terror Daí eu falei É de um barco Que quer ser campeão É, tá todo mundo com essa motinha Fudeu Nossa, que lagada E olha o nome dos caras Meu Deus Ah, o cara me já Já entrou na manguaça Com dois canhões Level 12 É, o cara tá com duas 12 Tá de motinha Com duas 12 Fim Eu tô jogando safe Mano Não vou pra cima não Ai, de volta Acabou minha bala Não consigo te ajudar Pode que agora Como nós estamos perdendo Os caras vão Jogar mais de boa Ai, que merda O pelo duro tava atrás Só esperando Agora ferrou Eu tô esperando ele Arrochar aqui pra cima Vai matar Vou deixar tomar Esse outro aqui Eu vou matar de sacanagem Boa Então linha 3x2 Vamos se defender agora Porque Nossa Boneca lendário Lendário Pila Minigun 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 Sim, eu morei com a Minigun Tá bugado Ele te matou com um laser lá Amarelo Aí Eu tô jogando super safe Ele morri ainda Atrás da parede também Vai ser difícil aqui Tá todo mundo jogando Por causa da missão Eu esqueci Vou pegar só os brabo Aqui Ó, tá servido Peguei um Errou Não sei se é que tank Esse Pablo aí é full cash É pior Posicionar aqui Só tem que segurar A gente tem que deixar eles virem pra cima Não pode puxar Mas se é aquela arma que gruda no cara Ela gruda e te dá Não dá porra se eu te acertar Tô tentando ir pro teu lado Pra te ajudar Mas isso é meio difícil Esse aqui já Tô botando vida Meu Deus O cara tá com um de vida Ah não Ah não, velho Me matou Um de vida Aquele lá de trás Porra, agora pegou Atrás de nós Ah, mano Tomei um choque aí Que deixou nós tudo parado Uhum Ai, ai Não tem que fazer nada Acho que isso aqui A gente vai ter que jogar solo E pegar aleatório Se quiser ser MPP Porque assim vai ser muito difícil Por quê? Não vai perder ponto É assim a gente pega o MPP dos caras Tá ligado? Uhum Não perde ponto Eu consegui completar uma missão Tomar 30 mil de dano Isso aí foi isso Peguei 7500 moedas Tu também tomou 30 mil Pelo menos Isso aí também pegou Sim Olha, Strap City Esse francês ali Falou pra tomar pra ganhar Strips Strips Mas é isso aí galera Vou finalizar a live por aqui Pra mim já deu Ainda tenho que jantar Não jantei Tô com fome Pra caralho Muito obrigado quem apareceu aí O Luke O André Que tava jogando com a gente O Joelzão da Massa O Ramão O Ramito Não pode esquecer O cara tá sempre aí com nós É isso aí Luke Se quiser aparecer um Discord Trocar uma ideia Mano, bora lá Um abraço pra todo mundo Uma boa noite Segunda-feira Valeu Falou Tchau 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 Tchau